O que é essa técnica, gente? Essa técnica é nada mais é que usar espátulas como essas aqui. São espátulas de pintura mesmo, que a gente usa para fazer os bolos. São espátulas como essas aqui, que a gente usa para pintar os bolos. A gente consegue fazer aqui desenhos bem lindos nos bolos. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a funcionalidade dessas espátulas e como eu consigo fazer qualquer desenho usando essas espátulas aqui. Então eu tenho aqui alguns modelos, tá, gente? Eu comprei várias espátulas de tamanhos e formatos diferentes para eu tentar aqui fazer alguns modelos de desenhos também diferentes. Tem alguns tamanhos, né? Essa aqui eu já tinha que era uma espátula própria de confeitaria. Então eu uso ela também. Tenho essa aqui também que é arredondadinha na ponta, também uso essa espátula. Além dessa, eu comprei essas espátulas de pintura em tela, pintura a óleo, né? Normalmente o pessoal usa para pintar quadros, né? Fazer aquelas pinturas a óleo. E eu comprei aqui para a gente pintar os bolos como se eles fossem, né? Uma tela em branco. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou usar aqui o meu próprio pratinho, né? O meu cake board para mostrar para vocês alguns desenhos que são possíveis de fazer com ela. Então o que eu vou fazer, ó? Vou pegar uma quantidade de buttercream. Eu estou fazendo todos esses desenhos aqui com o buttercream, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui algumas cores, né, do nosso buttercream, ó. Então eu vou pegar aqui uma certa quantidade com a minha espátula. Ó, eu deixo o fundinho dela sujinho, certo? E aí eu vou... Eu estou fazendo no pratinho só para vocês verem como que eu utilizo a espátula. Ó, eu dou uma leve pressionadinha, puxo para baixo e eu já tenho basicamente o que seria uma folhinha, né? Vou fazer aqui com várias cores para vocês verem o desenho que dá aqui. Se eu fizer, simplesmente a aplicação desse buttercream no meu bolo, no meu prato, onde eu estiver fazendo aqui esse desenho. O legal é que eu posso, por exemplo, misturar algumas cores. Então, por exemplo, aqui, ó, estou pegando o laranja com a cor do buttercream natural. Ó, eu faço um efeito legal usando essas duas cores. E basicamente o que eu vou fazer é colocar um pouquinho de buttercream nas costas aqui da minha espátula e fazer uma leve pressão aqui, ó. E puxar a espátula. E aqui eu vou dando a volta, né, nesse pratinho aqui para ir formando o desenho de uma flor. Eu tiro os excessos da lateral aqui da minha espátula para não ficar um desenho grosseiro, né? Eu quero que fique um desenho delicado. Então, ele vai formar esse desenho aqui, ó, da pétala com o buttercream que eu tenho aqui nas costas da espátula. É uma técnica muito simples, né? Aqui já está formando uma florzinha. Olha que linda! Aqui eu já tenho uma florzinha com cores mescladas. E aí, por exemplo, vou pegar outra espátula agora para mostrar algumas folhas. Não necessariamente essa aqui é para fazer flor, a outra é para fazer folha, não. Eu vou usar qualquer uma para fazer qualquer coisa. Eu estou usando aqui os tamanhos diferentes só para vocês verem as opções, né? Mas olha que legal! Essa aqui é menorzinha. Vou fazer algumas folhinhas pequenininhas aqui em volta dela. Estou fazendo várias folhinhas. Olha a diferença se eu, por exemplo, encostar e tirar, ó. Ele fica esse efeito tipo um alto relevo aqui no meio, onde eu coloquei a espátula, ó. Ele fica um pouco diferente do que eu depositar o buttercream e arrastar. Então, ó, só para vocês verem que dá para fazer várias coisas diferentes, ó. Vou fazer aqui alguns... Alguns efeitos um pouquinho diferentes em volta dessa flor. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer com o outro formato. Aqui o formatinho mais arredondado, né? Então, vamos lá, ó. Tem um pouquinho de creme aqui e eu vou... Ó. Eu empurro aqui... Fazendo essa voltinha e aí eu consigo fazer como se fosse uma pétala. Misturar as duas cores aqui, ó. Uma leve pressão. Eu vou misturando sempre algumas cores aqui, ó, para dar o efeito que eu quero para essa flor. Porque uma flor monocromática, ou seja, só com uma cor, ela não tem talvez tanta graça como uma cor, uma flor que tem vários tons, né? Se a gente for olhar para uma flor, até uma flor verdadeira, ela não tem um só tom. Mesmo que ela tenha uma só cor, às vezes ela começa no centro de um jeito e nas pétalas ela vai ficando mais clara, mais escura. E assim eu consigo fazer outro desenho. Olha que flor bonita que ficou essa aqui também. Fazer mais uma aqui, ó. Essa aqui já é uma outra opção, ó. Vou pressionar aqui. Colocando um pouquinho de buttercream na ponta da minha espátula. E vou simplesmente apertar aqui, ó. Para que o excesso de buttercream saia por cima dela. Preste atenção no movimento que eu faço aqui na minha mão, ó. Então... E aqui eu tenho outro modelo de flor. Então, aqui eu fiz três modelos de flores diferentes, usando uma espátula simples, só com o movimento de colocar e dar uma arrastadinha, ó. Esse movimento aqui que vai dar o desenho da minha pétala, ó. O que eu quero fazer com a espátula. O legal é você fazer numa superfície como essa, por exemplo. E, né, vendo com os movimentos que você faz, os desenhos que você consegue atingir. Então, por exemplo, essa aqui podia ser um botãozinho, ó. Posso dizer que esse aqui é talvez uma tulipa, né? Olha que flor mais bonitinha. Então, aqui eu vou fazer a folhinha dela. E aqui tem mais uma florzinha. Então, o legal dessas espátulas é que eu posso brincar com as possibilidades, né? Posso arrastar um pouquinho mais para o lado o pincelzinho. O pincel não, a espátula. E posso ir, ó, empurrando os excessos de buttercream e formando aqui pétalas, formando flores. Se eu colocar só na pontinha do meu... Da minha espátula e fizer também, ó... Um detalhezinho aqui, ó. Eu vou fazendo folhinhas mais miudinhas. E assim, eu vou brincando para dar alguns efeitos bem legais aqui na minha espátula. Tudo é o movimento que eu faço com a espátula, a quantidade de creme que eu tenho na espátula e como eu deposito esse buttercream aqui no meu bolo, no meu prato, né? Então, ó, como eu estou depositando, vai também fazendo a diferença, né? Então, aqui também tem tudo isso. E aí E aí E aí E aí